...neste jogo o time do Náutico, Dorielton, prepara o cruzamento, a bola é boa, Eli Carlos agita... ...remisa brocada, vai botar já já o Cauê, Marlon de cabeça! Bola de Marielson no meio para o Rafinha, cruzou, Marlon falhou! Cruzamento de Rafinha, a falha do zagueiro Marlon! Sem pressa, Eduardo Ramos faz o lançamento para Thiuí, saiu do gol, João Carlos ia sobrar para Dorielton! Lance com o Rodrigo Thiuí, veja que ele dá um tapa na bola, cai, bate com o pé direito ali na grama, depois disputa o lance por baixo ali com o Dorielton! João Mananias na entrada da área, o Náutico chega com o Dorielton, Thiuí! E não tem pressa, cruzamento de Ramon, a bola é desviada, o toque para o gol! Ramon, bateu a falta, levantou para a área, houve um desvio! Bola na área, Braderlei a chance, João Carlos! Já aqui a falta para a cobrança de Ramon, João Carlos! E o goleiro do Fortaleza faz mais uma boa defesa, veja aí, o Ramon para levantar mais uma bola, está sendo um perigo! Toque a defesa do... Tudo indica Alexandre Galo, né? Saiu o João Carlos! Ui, a João Carlos soltou a bola! Olha aí! Vamos ver agora, Ramon! Já tinha, Ramon! No momento que o goleiro coloca a mão sobre a bola... Futebol! Siloé! Procura espaço para o cruzamento, chute cruzado! Olha a chance do gol! Taça de Siloé, o chute cruzado! Aí, Léo fez a pena... A bola bateu e entrou, né? Ele foi dominar, ela bateu... Siloé! Conseguiu espaço, girou, bateu, João Carlos! Fortaleza deste segundo tempo, apenas uma do Fortaleza! Foi para o chão, Braderlei, deixou seguir o árbitro, Siloé! É, muito bom! Na esquerda, o cruzamento de Ronaldo, Léo... Marquinhos com a 17, Marquinhos com a 17 e a saída do Jailson com a 9. E o Marquinhos comentou o seguinte... Integral aí, premiação de 100%. Rafinha na área, bate para fora! Vai embora, Cléo! Avança o Fortaleza!